E aí galerinha, tranquilo? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês algumas dúvidas que vocês têm sobre odonto. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Charcão, tenho 24 anos, estou no sexto período de odontologia e vou sanar suas dúvidas sobre a minha faculdade. Qual é a sua faculdade? É muito cansativo e como é a rotina? Vamos lá, a faculdade de odonto é uma faculdade muito extensa e muito intensa, é uma faculdade muito cansativa também. Por quê? Porque normalmente a faculdade são 5 anos e você cursa a faculdade integral, entendeu? Então você fica estudando desde de manhã até à noite. Não todo dia, obviamente, sempre vai ter um dia ou outro que você só vai estudar de manhã, mas normalmente você vai ficar na faculdade a maior parte do tempo. No começo da faculdade é tudo muito tranquilo, você tem as matérias básicas, porém no final da faculdade vai começar a ter a sua clínica integrada. Assim sendo, você começa a atender muito paciente e aí o que acontece? Você acaba tendo aula de manhã de 7 horas da manhã até 1, 2 horas da tarde e depois de 2 horas da tarde você fica atendendo paciente até umas 6, 7 horas da noite, entendeu? Normalmente... Toda parte de medicina é nojenta. Isso incomodou você no início? Bom, galerinha, a parte de odonto, ela também é muito nojenta. Não nojenta, mas você... Quando você lida com paciente, você sempre vê coisas que você nunca imaginou na sua vida. Cara, você recebe uns pacientes muitas vezes com placa. É que tipo assim... O que acontece quando você come? Você come algo, seus dentes ficam sujos e você cria uma placa. A placa é um agregado de micro-organismo junto com os restos alimentares que você tem. Se você não remove aquela placa, depois de 24 horas começa um processo de calcificação, de mineralização dessa placa. Ou seja, essa placa vai virar o tártaro, que a gente chama de cálculo. Mano, tem uns pacientes que vão pra vocês com uns níveis de cálculo tão elevado, mas tão elevado, que você vai sondar o paciente, que você vai fazer o exame básico, entendeu? Vai encostar a sua espátula, o seu negocinho no dente dele. Assim que você encosta, filho, não é dente, é só placa, é só sujeira. Nós, dentistas, estamos super acostumados com isso. Porém, tem pessoas que são mais sensíveis a isso e pessoas que são menos sensíveis a isso. Eu não gostava de fazer essa parte, porque quem faz essa parte de fazer raspagem e limpar os elementos dentários é a parte da periodontia, que cuida da saúde gengival e isso tem muito a ver uma coisa com a outra. Então, eu não gostava muito dessa parte de pério, embora eu sempre tenha ido muito bem nas provas de pério. Na parte teórica, eu sempre sou muito bom. Você aprende a fazer todo tipo de coisa relacionada ao odonto, ou você só aprende o que você quer se especializar? Bom, vamos lá. Quando você se forma, quando você... Quando você está fazendo odontologia, você aprende todas as especialidades, você aprende um pouquinho de tudo. Assim como quem quer ser médico, tem que aprender um pouquinho de todas as especialidades. Ou seja, você como odonto, você vai passar pela cirurgia, vai passar pela periodontia, por endodontia, por prótese, por dentística, tudo isso. E no que eu quero me especializar, cara, eu não sei muito. Eu sempre gostei da parte cirúrgica, mas eu não acho que a parte cirúrgica te dê um retorno monetário de modo fugaz, entendeu? Ou seja, para você trabalhar em peso na parte de cirurgia, você tem que fazer uma residência. Você tem que ser um cirurgião bucomaxilofacial. Muita gente não sabe, mas o dentista, ele não cuida só da boca, não só dos dentes. Ele cuida de toda a face. E essa parte mais cirúrgica, de cirurgia maior, quem cuida é o bucomaxilofacial. E para você virar o bucomaxilofacial, você tem que terminar o curso, a graduação em odontologia, tem que fazer uma prova para a residência, passar para a residência, para ficar 3 anos fazendo uma residência. Entendeu? E aí você começa a poder fazer cirurgias maiores, entendeu? Traumas de face, cirurgias ortognáticas, fenda palatina, essas coisas. Opa, senhora, biologia, o que te fez escolher o odonto? Bom, galerinha, eu sempre fui muito bom em biologia. No meu ensino médio todo. Então, o que isso me disse? Eu soube que eu tinha que fazer algo relacionado à saúde, entendeu? Eu não escolhi o odonto por paixão. Eu não tenho paixão por odonto. Eu simplesmente, já falei para vocês, escolhi algo que me dê um bom retorno monetário. E que eu gosto de fazer, entendeu? Eu sempre vou gostar de fazer algo relacionado à matéria da saúde, que é a parte de biológicas, que é a parte que eu gosto. Se for medicina, se for odonto, para mim não faz diferença. Eu só queria um rápido retorno monetário. E por isso que eu escolhi o odonto. Para quem não sabe, o odonto é um dos cursos com um dos melhores médias, né? Obviamente, de salários do Brasil, entendeu? Está lá em cima com a média de salário muito boa. Embora nossa situação atual esteja muito ruim. Por quê? Como assim? A odontologia, ela está muito saturada no Brasil. Ou seja, mais de 50% dos dentistas do mundo estão no Brasil. O que isso significa? O nosso mercado está muito saturado de dentistas. Se você pegar uma arma agora, der um tiro para cima, vai cair um pombo, dois dentistas e um advogado. Porque tem muito dentista no Brasil, mano. Tem muito dentista. Então, assim que você se forma, é difícil de você achar um emprego. É difícil de você... Na verdade, não é que vai ser difícil. Você vai conseguir encontrar um emprego. Porém, esse emprego não vai te pagar bem. Você vai ganhar o quê? Dois mil reais. O começo de salário de um dentista não é muito legal. O dentista, você vai ganhar bastante dinheiro. Mas, conforme você evolui a sua carreira acadêmica. Conforme você se torna mais qualificado. Depois de fazer uma especialização, se você quiser fazer um mestrado. E você for se tornando mais singular na sua área. Aí sim, você vai ter um retorno financeiro melhor, entendeu? Porém, assim que você se forma, só com a sua graduação. O retorno financeiro não é tão bom assim. Odontologia é um curso prático? Sim. O que que acontece? A odontologia não é só prática. Porque senão seria um curso técnico. Não é um curso técnico. É um curso teórico prático. Ou seja, é um curso que tem uma teoria muito pesada. Mas a prática é muito forte também. Eu acho que a partir do... Eu não lembro mais. Eu acho que a partir do segundo ou terceiro período. Você começa a fazer muita, muita prática de laboratório. E filho, depois que você começou. A pegar no manequim e nunca mais separa. Você fica fazendo prática infinita. E chega no quarto, quinto período. Você começa a atender paciente. Aí é por raiz toda a tua vida. Qual a área eu vou me especializar? Eu não sei. Sempre gostei muito da parte cirúrgica. Mas eu quero o que me dê dinheiro. Eu quero o retorno financeiro. Então as melhores práticas. As melhores especialidades que dão mais dinheiro. Seria implantodontia. Que é a parte de implante que dá muito dinheiro. Prótese. A parte protética é muito boa também. Estética. Estética é algo que está muito na moda. Lentes de contato. Gendivectomia. Essa parte da moda. Essa parte que está na moda. Que dá uma melhor estética para o paciente. Também está muito na moda. Fala como é que é a prova prática. Então. Como o curso é teórico prático. Você vai ter muita prova prática. Muita, muita. Você já vai começar em anatomia. Tendo prova prática. Vai ter um monte de cadáver na mesa. E vai ter artérias para você falar. Veias para você falar. Não só isso. Também vai ter... Vão ter crânios para você falar. Cada forame. Cada buraquinho de crânio. Depois você vai ter provas práticas em laboratórios. Fazendo preparo em dente. Prova prática de instrumental. Você vai ter muita prova prática na sua vida. Muita gente reprova. Não vou falar que não reprova. O curso é difícil. Mas cara. Se você estudar. Eu nunca reprovei nada. Se você estudar. Se dedicar. Eu nem estudava tanto assim. Tá. Até que estudar. Até que estudar. Vai estudar. Vai. Tá ferrado. O que eu gosto é na Odonto. Qual é a melhor e a pior matéria. Galera. Eu sempre fui muito bom na parte de microbiologia. Eu inclusive dei monitoria nessa matéria. Eu era muito bom. Eu tirei 10 na primeira prova. E tirei 10 na segunda prova. Na verdade. Eu tirei 9 e 9. Mas o professor gostava tanto de mim. Que ele sempre arredondava a minha nota para cima. Eu tirava 9. Ele me dava 10. Moleque. Eu amo aquele professor. Alex. Te amo. Tamo junto. E a melhor matéria para mim foi microbiologia. Eu gosto muito da parte de citologia. Da parte de biologia celular. Essa parte de biologia microbiológica. Eu sempre fui muito bom. E eu sempre gostei muito. A imunologia. Eu amo também. E as piores matérias para mim. Sempre são as práticas. Eu não sou muito bom em prática. Nunca gostei muito de prática. E a parte de dentista. Cara. Eu sou muito ruim com detalhe. Eu sou uma pessoa que eu consigo fazer as coisas. Mas não me pede para fazer bonito o que eu não for fazer. Então a parte de estética. A parte de você tentar fazer um preparo no dente. Preparo é você fazer um... É você preparar o dente para você colocar alguma coisa em cima. Botar uma coroa. Um pino. Alguma coisa assim. Entendeu? Então para você fazer esse preparo. Você tem que ter uma precisão com as mãos. Muito grande. Muito elevada. E eu sempre fui muito ruim nisso. E cara. Na verdade. Isso não é você nascer sendo bom. Nascer sendo ruim. Isso é muita técnica. Isso é muito a repetição. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Que você vira o melhor do mundo. Porém. Eu não tenho paciência para ficar refazendo uma coisa 10 milhões de vezes. Tem gente que tem. Tem gente que não tem. Então. Eu não sou muito bom nessa parte de precisão. Mas pede para eu fazer alguma coisa. Qualquer coisa filho. Ah. Não sei o que. Cava um buraco. Moleque. Sou o melhor cavador de buraco do mundo. O buraco vai estar um retângulo. Mas eu vou ser muito bom. Ah. Pede para eu tirar essa cara e restaurar. Filho. A restauração vai ficar feia para caralho. Mas eu não vou expor a polpa. Eu vou fazer o trabalho muito rápido. Cara. Eu sempre fui. Tipo. Um dos mais rápidos em tudo. Qualquer tipo de procedimento que me pediam para fazer. Qualquer tipo de preparo. Qualquer tipo de moldagem. Tudo que vou. Tudo nas práticas que o professor pede para você fazer. Nas provas teóricas. Eu sempre terminei tudo muito mais rápido. Na maioria das provas. Eu era o primeiro aluno a sair das provas. Passava. Passava. Nota ali mais ou menos. Mas eu passava. Então eu sou o cara que consigo fazer as coisas muito mais rápido do que as outras pessoas. Porém. Fica bonito. Não. Fica estético. Não. Porque eu acho que a função é sempre muito maior do que todas as outras coisas. A gente tem três princípios principais. Caralho. Que bosta. A gente tem a função. A estética. E a forma. Ou seja. O preparo tem que ter função. Tem que ter estética. E tem que estar na forma adequada. Cara. Função. Meu preparo fica show. Estética. Fica uma merda. Forma. Fica maneiro. Estética. Eu sou muito ruim. Enfim. Você. O recado que eu quero te dar pra você é isso. Vai fazer a faculdade de odontologia. É legal. Tem um bom retorno financeiro. É difícil. É difícil. Eu acho que vale a pena. Porém. Também tem os seus defeitos. Entendeu? Tipo. A faculdade é absurdamente cara. Cara. É muito cara a faculdade. Você vai precisar comprar materiais muito caros. Tem que comprar muita coisa. Tem que comprar muito material. Você não imagina. Cada período. No mínimo. Você vai gastar uns dois mil reais. Mil e quinhentos. Se você for muito econômico. Comprando material. Parte de dinheiro. Parte de cirurgia. As coisas que você vai comprar. Você vai pirar. Mas. Após uns anos. Você vai ter um retorno financeiro que compense. Não imediatamente. Mas. Depois você vai ter. Bom. Galera. É um vídeo de odonto que vocês me pediram. O mais importante é o like. E se inscrever no canal. Vai ter vídeo de odonto? Posso fazer mais vídeo de odonto para vocês. Eu sei que vocês ainda tem. Bilhares de dúvidas. Bilhões de zilhões de dúvidas. Pode deixar aí embaixo. Que com certeza. No futuro. Se vocês ficarem me pedindo. Meu Instagram está aqui em cima. Eu trago para vocês. Cara. Vai no meu Instagram. Me faz umas perguntas lá. Me segue. Que se Deus permitir. Eu te respondo. Provavelmente não. Mas se o bom humor do Senhor Grandioso. Estiver lá em cima. Ele taca em mim. Eu te respondo. Tamo junto meu clã. Benção. E tchau.